Na semana passada, a prefeitura voltou a sua atenção para um péssimo comportamento de algumas pessoas que jogam lixo nos bueiros, gente, nas galerias de águas pluviais. O repórter Israel Espíndola conta pra gente essa situação. Boca de lobo entupida de folha de oiti e muito lixo. Copos plásticos, garrafas pets, latas de alumínio. E esta prática de jogar lixo dentro da galeria é uma prática recorrente em vários bairros aqui de Três Lagoas. O INPE, o Instituto de Meteorologia, prevê tempestades para esta última semana de outubro e o início de novembro. E as consequências, alagamentos em diversas partes da cidade. A prefeitura de Três Lagoas tem realizado campanhas de conscientização para que moradores evitem esta prática de limpar a porta de suas residências e jogar o lixo dentro da boca de lobo. De acordo com o Departamento de Serviços Públicos, diariamente são retirados das bocas dos bueiros mais de seis metros cúbicos de lixo. Então, fica aqui a nossa campanha para que você jogue o lixo no local certo, não na galeria pluvial.